Estão perguntando, estão pedindo pra você contar como foi que você revelou pra sua família sobre a sua sexualidade. Eu levei minha namorada lá. Eu levei, eu cheguei com a Giovana. Falei que, mãe, essa aqui é a Giovana, estamos transando. Minha namorada, sim. E aí, sua família? Minha mãe chegou já falando assim, ai, Giovana, olha o pai dela, não sei, viu? Mirela, prazer, fica à vontade, mas daqui a pouco o pai dela vai chegar, viu? Meu Deus, ai meu pai, meu pai, tipo, ele não falava nada, não brigava, não falava nada, mas tipo, não era aquela coisa de tipo, ai, apoiando, sabe? Não gostava, óbvio. Minha família sempre foi muito tradicional, assim, tipo, jamais iam imaginar. Então, quando aconteceu, a Giovana foi tipo assim, uma pessoa na minha vida que me ajudou demais. Eu vou falar pra você, eu tava... Vocês namoraram quanto tempo? Oito meses. Foi um relacionamento curto, mas foi uma coisa assim, de aprendizado pra mim. Foi na época que eu tava saindo da escola, foi na época que eu tava sendo, tipo, atacada, lá onde eu estudava, horrores. Eu tava, assim, numa fase muito mal, tava derrubada de verdade, eu não tava com ânimo nenhum. E aí, eu comecei a sair com uma galera de São Caetano, e a galera de lá, tipo, me apresentou ela. Foi quando eu conheci ela? Ela começou a conversar comigo, a gente ia sair pro shopping, ia comer e tudo, e acabou rolando, pintou um clima, tipo. Aquela coisa, tipo, ai... Mas desde muito nova, você sabe sobre a sua sexualidade? Não, foi quando eu conheci ela, praticamente. Eu fiquei contra a menina, antes dela, que foi a Priscila, a gente bateu. A primeira menina que eu fiquei, chama a Priscila. Ela foi na porta da minha casa, a gente ficou. E depois começou essa coisa de ficar conversando e tal, e depois eu conheci a Giovana. E aí, a Giovana, acho que foi uma coisa que bateu, assim, de verdade. A gente saía pra rolê, curtia pra caramba. Era época que eu tava, tipo, curtindo muito, muito, muito minha vida. E a Giovana era uma pessoa que curtia tudo comigo. Tipo assim, a gente ia pra rolê junto. A gente tinha muito liberdade de uma com a outra. Como as duas eram meninas, tipo, ia pro banheiro junto, tudo junto. A gente fazia tudo junto, literalmente tudo junto. E sempre tava ali se pegando, tal, 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 tal. Troca, troca no banheiro. Aí, beleza. Aí eu fui conhecer os pais dela, aí ela foi conhecer meus pais também. A gente começou a trabalhar junto. E foi ela que começou a me incentivar, falando... Mirella, vai, você é bonita, você tem jeito. Começa a trabalhar suas redes sociais, começa a tirar foto e tudo. Ela que me ajudou. Falei, ai, Giovana, é verdade, você me ajuda? Ela falou, te ajudo, vamos conhecer umas marcas. Vamos no shopping, a gente vai conhecer algumas lojas. Vamos lá pedir pra galera oportunidade. Você sempre foi assim, né? Sempre quis, você sabia o que queria. Eu sempre quis as coisas na hora, Gabi. Eu não sei se isso é um problema ou se é uma coisa que tá ok. Eu sempre quero as coisas na hora. Tipo, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu coloco aquilo pra ontem. Tipo, na hora eu já quero fazer, eu já quero realizar, eu já quero conseguir. A gente foi no shopping, conheceu algumas lojas, começou a fotografar, tal. Fazer tudo isso e começou a acontecer. A gente começou a fazer foto. Ela tinha duas amigas, que era a Mari e a... Eu não lembro o nome da outra menina, eu esqueci. Eu acho que é Mari Maiara, seu nome não me lembro. Dupla sertanejo. É. Elas eram namoradas. Elas trabalhavam com foto. Elas começaram a tirar foto minha. E a gente começou a divulgar no Instagram e o Instagram começou a crescer. Quer que eu sopro? Saiu? Sopra aqui. Oh my god. O Dinho deixou sem soprar meu olho? Eu acho que é um cílio. Ixi. Estão perguntando aqui da Anitta. Se tem... A Anitta é maravilhosa, gente. Eu não conheço ela ainda. Eu só vi ela de longe uma vez. Ela é foda. E tipo, sabe qual a minha curiosidade? Será que ela é do meu tamanho? Eu fico me perguntando... É um pouquinho maior que você, eu acho. Ela será que é um pouquinho maior? Deve ser, né? É. Eu acho que ela é desse tamanho aqui, assim. Será? É. Não, eu conheço ela. Não, eu não queria nem nada. Tipo, eu só queria conhecer a Anitta. Tipo, mano... E ela é da pavirada igual nós, tá? Não, se eu conhecesse ela, eu acho que eu ia adorar. De verdade. Ela é da pavirada. Eu não conheço ela, eu nunca tive proximidade, mas eu vi ela de longe, assim. Ela foi fazer um show, eu abri o show dela. Abri o show da Anitta. Quando aquele dia eu fiquei tão feliz. Eu achei...